Os Lhasa Apsu eram originalmente criados no Tibete como cães de guarda para os mosteiros. Isso mesmo, esses pequenos cachorrinhos foram responsáveis por proteger os monges e as relíquias sagradas dos invasores. Eles eram tão bons em sua tarefa, que até mesmo o Dalai Lama mantinha alguns como seus próprios animais de estimação. Mas não se deixe enganar pelo tamanho pequeno desses cãezinhos, eles são valentes e corajosos. Na verdade, eles são conhecidos por terem uma personalidade forte e teimosa, mas também são afetuosos e leais a seus donos. E falando em sua aparência, os Lhasa Apsu são conhecidos por terem uma pelagem longa e sedosa, que pode ser de diversas cores, incluindo dourado, mel, marrom, preto e branco. Eles parecem pequenos leões com suas crinas esvoaçantes e olhos brilhantes. Além disso, eles adoram brincar e se divertir, mas também gostam de um tempo tranquilo e relaxante em casa. Eles são cães independentes que podem ser treinados para fazer truques e obedecer comandos, mas também podem ser teimosos às vezes, afinal, eles têm uma mente própria. Então, se você está procurando um companheiro fiel e divertido, que também possa proteger sua casa, um Lhasa Apsu pode ser a escolha perfeita para você. Eles são pequenos, mas poderosos e sempre prontos para um pouco de diversão e carinho. Espero que essas informações tenham sido divertidas e úteis para você. Deixe nos comentários qual é o nome do seu cãozinho para compartilhar com a gente. Dê o like, assim você vai estar nos ajudando a estar criando mais vídeos sobre outras raças e se não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!